Sonhei há muito tempo com isso aqui né neguinho E aí galera, acabamos de ir lá buscar o carro lá mano Buscamos o carro ali no funileiro Voyageira que tá nas mãos aqui de novo Agora vai voltar com os videira velho Vai estralando na bagaça tio E vamos assim véi, desse jeito aí ó Trazendo o carro de volta Voyageira 85 Depois de duas semanas sem o carro aí Voltamos com o carro Vamos engatar de macho aqui véi O bagulho é louco aqui E aí é desse jeito assim mano De pouco em pouco a gente vai conseguindo os bagulho de volta Tá ligado? E mais um vídeo aí, vamos estralar nos likes Deixando os likes aí pra fortalecer a gente Firmeza? Porque isso aí ajuda pra caramba a gente No canal, tá ligado? E é isso aí, o carro tá de volta moleque Ficou top moleque Agora eu vou chegar em casa, eu vou lavar o carro Vou fazer uns polimentos lá Vocês vão ver como que vai ficar top véi A gente vai filmar tudo aí pra vocês Vamos estralar no like, firmeza? E o Voyageira já tá com barulhão mano Tamo com uma nova câmera aqui também Em breve a gente vai tá mostrando pra vocês aí Firmeza? Vamos estralando já no like Voyageira moleque 85 Voyageira 85 na área de novo Depois de um tempão já tava com saudade desse carro E é isso aí galera Já já a gente tá chegando em casa lá Vou mostrar pra vocês como que ficou o trampo do cara Moleque do céu Ficou chave Pra aguentar a chave E é isso aí mano Vamos que vamos Até o próximo vídeo aí Fui mano Aí galera Chegamos em casa aqui A gente vai mostrar ali pra vocês Como que ficou ali Descendo o carro O carro tá ligado aí Vamos mostrar pra vocês ali O carro tá ligado aí Tchau Tchau Tchau